olá pessoal tudo bem com vocês está ensinando mais um vídeo aqui no nosso canal diego rosa oficial canal que é para te ajudar a crescer e conhecer e mostrar o dia a dia da ovinocultura hoje nós estamos aqui com um super view para vocês para mostrar um pouquinho da minha luta do dia a dia aqui na propriedade estou fazendo o corte do capim a super rs por sinal está bastante grande e bonitinho estou fazendo esse corte aqui hoje pessoal para fazer uma silagem e vou mostrar para vocês também eu fazer um posto de carregamento esse capim todos e capim que passa pelas minhas mãos tanto conto tanto faz como cortando tanto faz como carregando e passando na máquina também é um trabalho que a gente tem né mas que é um recurso de alimentação com as que a silagem muito especial para qualquer produto aí eu vou mostrar agora para vocês como eu faço o processo de carregamento dessa carroça o sinal aqui é temos a mula aqui pessoal que tem que vir com muito cuidado para estar carregando porque senão quebra todos os piquetes que tem aí os mastros que é da irrigação e é trabalho depois e como você está observando eu vou encher toda essa carroça aqui até eu não conseguir mais aí eu faço com você carregar lá para a máquina descarrega a mesma coisa então assista o vídeo até o final para vocês verem também a quantidade de capim que eu carrego para dar mais ou menos aí 5 a 8 baldes de 100 kg na carroça então deixa o like se você gostar do vídeo deixe um comentário também alguma pergunta alguma sugestão de vídeo também que você possa se inscrevendo se você for por aqui nós temos vídeo toda semana vídeo novo aqui no canal vídeo a partir de quarta-feira sexta e domingo a partir das 7 horas da manhã então acompanha o vídeo até o final E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal